Um homem de 27 anos foi preso após furtar um malote de cheques e outros itens numa agência bancária no centro da cidade de Santo Antônio do Monte, aqui no centro-oeste de Minas. A polícia militar foi acionada pelo centro de monitoramento do banco e quando chegou ao local, abordou o rapaz. Conforme os militares, o suspeito tem passagens por roubo, furto, uso e consumo de drogas e desacato. Ele ainda estava com um malote do banco contendo várias folhas de cheques já compensadas. Dois aparelhos de celulares, um grampeador e um saco de balas. Ainda de acordo com a PM, ele apresentava sinais de embriaguez e uso de drogas. O homem foi detido e a moto apreendida. Com o rapaz também foram encontrados um martelo e um telefone celular. A perícia da Polícia Civil foi acionada e investiga o fato. Um funcionário do banco compareceu à agência para receber o material roubado.